Bem-vindos ao Bate-Papo com o INCOR. Eu sou o Mozart Sussigan, cardiologista do Instituto do Coração, e hoje recebo o Dr. Márcio Minami, médico pesquisador da unidade Clínica de Lipitos aqui do INCOR. Agradeço a sua presença aqui hoje, doutor. Obrigado. O tratamento da hipercolesterolemia evoluiu muito nas últimas décadas, e hoje contamos com um amplo arsenal terapêutico, sendo o ômega 3 um dos seus representantes. A indicação do ômega 3 tem como base muitos estudos observacionais, que demonstraram que o seu consumo está associado à redução de eventos cardiovasculares. Sabendo que as lipoproteínas ricas em triglicerídeos exercem papel fundamental na terogênese, e que o ômega 3 tem efeito predominante na redução dos triglicérides, será que o uso combinado com as estatinas não poderia reduzir ainda mais o risco cardiovascular? Em 2018, dois grandes trials randomizados objetivaram responder essa pergunta, o Reduce-It e o Ascent. São eles que vão embasar nosso bate-papo de hoje. Doutor Minami, muita gente foca apenas no LDL como o grande vilão da terogênese, mas sabemos que os triglicérides têm, sim, sua real importância. Quais são as evidências da associação dos triglicérides com a doença terosclerótica cardiovascular? Então, Mozart, essa questão do triglicérides, a gente acha que tem que colocar dentro do contexto de redução do risco residual, porque a gente sabe que hoje em dia os pacientes de prevenção secundária, a despeito dos de estatina, eles continuam tendo evento cardiovascular. A gente vê isso na prática clínica e os estudos mesmo demonstram isso, que existe uma redução de desfecho com estatina, mas os pacientes continuam tendo evento. E aí, como a gente pode tentar melhorar isso? Como melhorar a prevenção secundária desses pacientes? Eu acho que a questão do risco residual tem três grandes aspectos que a gente pode abordar. Primeiro, a própria questão do LDL, que mesmo os pacientes em uso de estatina, muitos deles ainda estão fora da meta de LDL, então, às vezes, a gente reduzir mais intensamente o LDL pode trazer um benefício adicional. Aí, nesse contexto, a gente tem o uso de medicação adjuvante, como o Zetimib, mais atualmente os inibidores de PSSK9. E a segunda questão é a questão inflamatória. A gente teve, recentemente, a publicação do estudo Cantos, mostrando que a redução da inflamação também exerce um papel na redução do risco residual. E, em terceiro lugar, essa questão do triglicérides. Ou também, a gente pode chamar do colesterol não-HDL, porque o triglicérides vai estar nesse contexto do colesterol não-HDL. A gente sabe que existem vários estudos epidemiológicos que mostravam que pacientes que têm triglicérides alto, ele vai ter um risco de evento cardiovascular maior. Só que esses estudos sempre ficaram um pouco conflitantes com a questão do HDL, porque, geralmente, quem tem triglicérides alto vai ter HDL baixo. E a gente não sabe exatamente se o risco é maior por conta do HDL ser baixo ou do triglicérides ser alto. Mas, uns dois anos atrás, foi publicado alguns trials de randomização mendeliana. Então, são trials que pegavam indivíduos que, naturalmente, já nasciam com triglicérides mais alto ou nasciam com triglicérides mais baixo, de forma natural, e viram que esses pacientes que tinham triglicérides mais baixo, eles tinham menos desfecho isquêmico. Então, mostrando, dando indícios de que, talvez, a gente ter triglicérides mais baixo desde que nasça, desde nascença, a gente consegue ter menos efeitos isquêmicos. E a gente tem evidências, assim, que se a gente pegar os estudos mais antigos com fibrato, o estudo, por exemplo, o VIHIT, eles mostravam que os pacientes que fizeram uso do genfibrosil, que foi o fibrato que usaram na época, tiveram menos infarto. Só que foi numa época em que a gente ainda não tinha estatina amplamente disponível. Então, o fibrato, de forma isolada, em pacientes que têm desepidemia, parece ter um papel aí na redução de desfecho cardiovascular. Só que aí a gente tem os dois últimos estudos com fibrato, o estudo FIU, do estudo ACORD, que eram feitos no contexto já de uso de estatina. Então, os pacientes todos faziam uso de estatina, no caso, a sinvastatina, os dois estudos. E os dois estudos não mostraram benefício a favor do fibrato, no caso, o fenofibrato. Então, parece que no contexto de a gente tratar triglicérides em pacientes que já estão usando estatina, parece não ter um benefício. Só que aí, se a gente analisar com mais cuidado o estudo ACORD e o FIU, a gente vê que os pacientes não tinham uma desepidemia muito importante. O nível de triglicérides do ACORD e do FIU foi em torno de 200. Então, existia aí uma lacuna na literatura. E se a gente tratar pacientes de alto risco e de triglicérides mais alto, entre 200 a 500, será que vai ter um benefício? Então, isso que talvez seja a grande questão aí envolvendo a parte do triglicérides. Mas existe, sim, evidência para a gente acreditar que isso seja possível. Não só porque eu comentei dos estudos epidemiológicos, mas também se a gente tentar analisar a plausibilidade biológica, a gente sabe que existe até estudo de anatomo patológico mostrando que mais ou menos um terço da placa de ateroma, das placas de aorta, são compostas de lipoproteínas ricas e triglicérides. Então, um terço dessas placas tem IDL e VLDL. Os outros dois terços são LDL, mas existe motivo para a gente acreditar que essas lipoproteínas ricas em triglicérides possam ter um papel, sim, em porto de naterogênese. É, e para o tratamento dessas hipertrigliceridemias, os fibratos já estão consolidados e o ômega 3 é outra medicação que a gente pode usar, né, professor? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o mecanismo fisiopatológico com que a substância atua no metabolismo lipídico. Então, o ômega 3, ele é um tipo de gordura, é um ácido graxo, né, um ácido graxo poliinsaturado, né. Poliinsaturado, esse termo poli é porque ele tem várias duplas ligações, né, então, é, e esse, o número 3 é porque essa dupla ligação acontece a partir do terceiro carbono. Daí que vem esse nome ômega 3, né. A gente tem, assim, na dieta ômega 3 disponível, mas, assim, o que a gente consome na dieta é quantidade pequena, né, de ômega 3. Para a gente conseguir, realmente, quantidades grandes, a gente vai precisar de suplementação, né. E, assim, como é que o ômega 3 atua no metabolismo lipídico? A gente tem alguns estudos que tentam esclarecer isso. Não existe, assim, nada muito definitivo, mas existe evidência de que o ômega 3, ele atua tanto reduzindo a produção e aumentando também o catabolismo das lipoproteínas ricas em triglicérides. Então, tem alguns estudos experimentais mostrando que o ômega 3, ele aumenta a beta-oxidação de substratos que vão fazer composição dessas lipoproteínas, né. E tem evidência também de que o ômega 3, ele pode ativar uma enzima que degrada a triglicérides, que é a lipase lipoproteica. Então, parece que o ômega 3 vai atuar dessas duas formas, aumentando a degradação e reduzindo a produção. Ótimo, professor. Bom, agora vamos aos trials, de fato, né. Gostaria que o senhor nos falasse quais foram os objetivos desses dois estudos, o que eles têm em comum, o que eles procuraram avaliar, doutor. Então, acho que a grande ideia seria ver dois aspectos, né. O primeiro trial, né, o Ascend, ele tentou ver qual que seria o papel do ômega 3 na questão da prevenção primária. Porque hoje em dia a gente sabe que o ômega 3, ele acaba sendo usado de forma meio indiscriminada, assim. Todo mundo conhece algum paciente que está usando ômega 3 porque ouviu falar que faz bem, viu propaganda na televisão, né. Mas será que isso realmente traz um benefício, né. Então, o Ascend foi tentar ver se o ômega 3 na prevenção primária, aí em particular em pacientes diabéticos, se traria algum tipo de benefício. Já o estudo Reduce já quis mostrar uma outra coisa. Se o ômega 3 seria benéfico na prevenção secundária ou pacientes de muito alto risco, né. Dentro do contexto, talvez, da redução de triglicérides. Porque no estudo Reduce foi usar uma dose mais alta de ômega 3, né. Usou, na verdade, assim. No Reduce a gente usou o EPA, que é um tipo de ômega 3, só que um EPA altamente purificado em doses altas. Já no estudo Ascend foi usar uma mistura de EPA com DHA, só que uma dose mais baixa. Justamente para ver, não o efeito sobre triglicérides, mas ver o efeito na prevenção primária. Uma vez que, assim, a gente sabe que o ômega 3, ele, teoricamente, poderia ter benefícios cardiovasculares. Não só em termos de, talvez, reduzir triglicérides, mas existem efeitos antitrombóticos descritos com ômega 3. Existe efeito até antiarrítmico, né. Existe efeito, talvez, vasodilatador, até em reduzir pressão arterial. Então, o fundamento teórico teria para a gente acreditar que poderia ter o benefício aí do ômega 3. Legal, professor. E quais foram os endpoints primários estudados por esses dois trials? Quais os resultados principais? Então, no estudo Ascend, o endpoint primário, ele foi basicamente um desfecho duro, né, de infarto, morte, fatal e não fatal. E eles incluíram, como eles estavam tendo, na verdade, pouco evento ao longo do estudo, eles acabam incluindo a IT também como um desfecho, né. Já no estudo Reducit, além de incluir infarto, fatal e não fatal, eles também incluíram a questão da revascularização coronária e um desfecho um pouco mais mole, que seria a angina instável. Então, acabou incluindo uma gama maior aí de desfechos, né. E assim, a gente viu quais são os resultados principais, né. No estudo Ascend, que foi na prevenção primária com dose mais baixa de ômega 3, ele não mostrou o benefício do ômega 3. Então, não ocorreu redução de desfecho cardiovascular a favor do ômega 3. Já no estudo Reducit, pelo contrário, foi visto que ômega 3, uma dose alta em pacientes de prevenção secundária, né, pacientes de alto risco, houve um benefício, né, houve uma redução de 25% do desfecho primário. Mas cabe lembrar que no estudo Reducit, os pacientes, eles tinham uma desidemia, né, tinham uma hipertrigliceridemia. Então, era justamente nessa população de hipertri moderada, né, um triglicérides entre 150 a 500, é a população-chave que a gente queria estudar para ver se realmente teria um benefício aí do ômega 3. Cabe ressaltar essa questão, né, de que eram pacientes, então, no estudo Reducit, eles estavam usando estatina, eram pacientes que tinham um background, então, terapêutico, né, porque hoje em dia a gente quer demonstrar se existe benefício em cima do que a estatina já gera. É, e lembrar que o Reducit, 70% dos pacientes eram de prevenção secundária, né? Isso, exatamente. Então, a gente tinha no Reducit, a maioria eram pacientes de prevenção secundária ou eram diabéticos que tinham vários fatores de risco. Então, eram pacientes realmente de risco mais elevado. Ótimo. E esses dois estudos divergiram quanto as doses e o tipo de ômega 3 utilizado que o senhor acabou de citar para a gente, né? E muitas pessoas advogam que o Reducit foi positivo justamente por ter usado uma dose maior de ômega 3, né? E gostaria que o senhor nos explicasse um pouco mais sobre isso. O senhor acredita realmente que esse foi o motivo que trouxe benefício para o Reducit? É, perfeito. Isso aí foi uma ótima colocação, porque hoje em dia, assim, a gente pegar a questão da indústria do ômega 3, se a gente ir na farmácia, ah, eu quero comprar o ômega 3, a gente nunca vai estar comprando o ômega 3, assim, muitas vezes de qualidade ou a composição desse ômega 3, muitas vezes é duvidosa. Então, existe realmente uma grande variação, porque a gente tem o ômega 3, o DHA e o EPA, que são os dois ômega 3 principais, né, de origem marinha que são comercializados, né? Então, existe uma grande gama de variabilidade entre a quantidade do DHA e do EPA, desses ômega 3. E os próprios estudos também, a gente teve uma grande variação de composição desse ômega 3. Por isso que isso realmente possa até explicar, em parte, o resultado dos estudos, né? O que a gente tem, na verdade, é que os dois estudos que mostraram redução de desfecho com ômega 3, foi o estudo GELIS, que é um estudo um pouco mais antigo, ele usou só o EPA, né? Não usou o DHA. E o estudo Reduce, que usou também só o EPA, altamente perificado, não usou o DHA. Ótimo, doutor. E quanto às críticas, quais são as principais limitações desses dois estudos? O que você... Então, acho que é assim, talvez do Reduce, a grande questão que foi colocada foi a questão do placebo. O placebo do Reduce foi o usado óleo mineral. O óleo mineral, ele pode ter alguns efeitos maléficos, né? Talvez possa até ter um pouco de efeito pró-inflamatório, porque se a gente analisar, a gente viu que houve um certo aumento da PCR no grupo placebo, né? Ele pode, eventualmente, inibir a absorção de medicação, então poderia, eventualmente, até reduzir um pouco a absorção da estatina. E foi visto um pequeno aumento do LDL, né? Então, assim, foi aquele placebo que não foi totalmente placebo, né? Foi um placebo que possa ter um efeito aí maléfico. Então, essa talvez seja uma crítica, né? A escolha do óleo mineral. E no Estudacende, eu não diria que tenha uma crítica específica, mas o que eu achei bastante interessante é que a maior parte dos pacientes, né, do Estudacende, eles estavam usando estatina, né? E o colesterol dos pacientes do Estudacende era basicamente bem controlado. Se a gente vê a média do colesterol do Estudacende, era de 160, o colesterol total. Eles não mostraram na publicação o valor do LDL, mas o colesterol total de 160 mostra que provavelmente o LDL também era um LDL baixo. Então, nesse contexto, né, de pacientes de prevenção primária, que estavam bem tratados, que tinham colesterol baixo, realmente o ômega 3, ele não teve um benefício. Certo. E essas drogas têm um bom perfil de segurança, né, professor? Mas elas têm alguns efeitos colaterais também. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre eles. Então, o ômega 3, logicamente, o efeito colateral, ele vai ser proporcional à dose que você vai usar. Na prática clínica, o que os pacientes acabam reclamando muito é da parte, talvez, gastrointestinal, que ele pode dar um pouco de ispepsia, a pessoa ficar com aquele gosto de peixe na boca, né? Existe também essa questão do efeito antitrombótico. Teoricamente, poderia aumentar o risco de sangramento, né? No estudo Reducit foi mostrado, apesar de ter estudo prévio mostrando, né, uma, talvez, um efeito antirrítmico do ômega 3, no estudo Reducit a gente teve um achado aí que provocou uma certa preocupação, que foi o aumento da taxa de fibulação atrial. A gente não sabe exatamente por quê. Logicamente que o estudo, ele não foi feito para analisar a fibulação atrial, então foi uma análise geradora de hipótese, né? A gente vai precisar, logicamente, de outras evidências para mostrar se isso é um efeito real ou foi só um achado, né, do acaso, até porque a taxa de fibulação atrial não foi tão alta. Mas houve uma diferença estatística, mas a taxa foi baixa, mas isso levanta aí uma lebre para a gente ver se realmente isso é real ou não. Ótimo. Doutor, para eu finalizar, gostaria que o senhor falasse agora quais são as recomendações, as diretrizes para o uso de ômega 3 e como que ele pode ser usado na prática clínica? Então, se a gente pegar, assim, as grandes diretrizes, né, sobre ômega 3, foi publicado há dois anos atrás uma recomendação, uma diretriz da American Heart, lá eles não colocam nenhuma indicação, assim, classe 1 do ômega 3. Eles colocaram para a época, né, uma indicação classe 2A para pacientes com incidência cardíaca por conta do estudo GIS Heart Failure, que mostrou um benefício de redução de evento cardiovascular nos pacientes com incidência cardíaca. E colocaram também como classe 2A para pacientes de prevenção secundária que já tiveram infarto, né, por conta do estudo GIS Prevencione, que mostrou que pacientes pós-infarto do miocárdio tiveram uma redução de evento com o uso do ômega 3. Então, eles colocaram essas duas indicações baseadas nesses dois grandes estudos, né. Em relação à diretriz brasileira, né, a diretriz brasileira de prevenção cardiovascular, ele coloca uma indicação para o ômega 3 para pacientes que têm hipertrigliceridemia que não estão controlados. Então, aquele paciente que você já está fazendo uma dieta otimizada, ele, porventura, já até está usando fibrato e está com uma hipertri em nível preocupante, né, muitas vezes acima de 500, por exemplo, ela recomenda o uso do ômega 3, então, para hipertrigliceridemia refratária. É, acho que é importante ressaltar, né, professor, que nem toda hipertrigliceridemia tem que ser tratada com medicamento, né. Isso, exatamente. Acho que, assim, triglicérides é algo que responde muito bem com o estilo de vida. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo que o estilo de vida para triglicérides, às vezes, funciona melhor do que medicação, né. Então, muitas vezes, reduzir o consumo de álcool, perder peso, né, ter uma dieta com controle de carboidrato, muitas vezes isso já é o suficiente, atividade física, né, já é suficiente para controlar o triglicérides sem precisar de remédio. Mas se a gente está diante de um paciente, né, que tem hipertrigliceridemia, muitas vezes de origem genética, né, aqueles níveis muito altos de triglicérides, em que até começa a preocupar risco de pancreatite, né, aí eu acho que o ômega 3, ele pode ter uma indicação. Então, acho que na prática clínica, né, acho que usar o ômega 3 na hipertrigliceridemia refratária, né, que o indivíduo já está com o estilo de vida otimizado, eventualmente já está usando fibrato, e mantém níveis ainda muito altos de triglicérides, na prática clínica a gente tem usado o ômega 3 nessa situação, né. Então, agora com os dados do Reduce, talvez, né, isso abra a expectativa para quem sabe a gente começar a usar o ômega 3 também em doses aí mais elevadas, na questão de prevenção secundária, né, em pacientes que têm hipertrigliceridemia, né. Mas lembrar que essa questão da composição do ômega 3, né, no caso do Reduce, foi usado o EPA, então, teoricamente, não teria evidência só para o uso do EPA por enquanto. Chegamos ao fim, a mais uma edição do Bate-Papo InCore. Agradeço ao Dr. Márcio Minami pela participação neste debate, que é sempre dedicado a temas relevantes da cardiologia. Obrigado também a vocês que nos assistem. Até a próxima! Márcio Minami pela participação neste debate, Márcio Minami pela participação neste debate,